Vem piranha pro baile do rasta 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 Domingão é o baile do rasta A piranha tá tudo assanhada O passei cheiro de um trajadão Parei na postura e subi balonzada Carro que enche uma carga de lança A novinha bafora e balança Mototax tá na nossa conta Chama as amigas, acertou que elas brotam É coisa de rico, olha que parada Ela joga pro motaz que tá com a groca e de rajada Ela joga pro turista que tá com a groca e de rajada Ela joga pro cara de urso que tá com a groca e de rajada Ela joga pro menorzinho que tá com a groca e de rajada É coisa de rico, olha que parada Ela joga pra tropa do taz que tá com a groca e de rajada É coisa de rico, olha que parada Ela joga pra tropa do taz que tá com a groca e de rajada Apertar o bola pra ela, pra flor e a cachorrada Sacanagem, botaria, brota do baile do rasta A tropa que dá pra bater a essa safada Vem tirou da tocha, te joutar a boda tua cara O mundo aqui vai dançar Oi, o roteiro aqui no rasta, o menino do tacho Oi, o roteiro aqui no rasta, eu não tava votando O mano do tacho que convocou, a puta por setor Foi no baile, no rasta, a putaria começou Ebolou, 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 ebolou O mano do tacho que convocou, a puta por setor Foi no baile, no rasta, a putaria começou Ebolou, 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 ebolou Bem, não sabe quem é? Já me apresenta a tropa É o meu mano do tacho que troca tiro e come chora É o mano turista, troca tiro e come chora É o meu cara de urso, troca tiro e come chora É o meu mano do tacho que troca tiro e come chora Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha quem tá vindo ali Ela brotou aqui no rasta, que putinha vagabá Me pediu botada braba, doida pra dar uma sentada O mano tá aqui, bota firme, e tu fica apaixonada O turista bota firme, e tu fica apaixonada Aradiusso bota firme, e tu fica apaixonada Volta bota firme, e tu fica apaixonada Vai tomar sequência, vai tomar botada Vai tomar sequência, bota firme, e tu fica apaixonada O turista bota firme, e tu fica apaixonada O turista bota firme, e tu fica apaixonada O neguinho te bota firme, e tu fica apaixonada Vai tomar sequência, vai tomar botada Vai tomar sequência, que no rasta é essa safada Vai tomar sequência, vai tomar botada Vai tomar sequência de filho com essa safada Olha, 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 olha quem tá vindo ali Essa é o manu DNA, esse é o manu DNA, esse é o manu DNA Mulher que filha da puta, canta pros amigos e mete bala e decepulo Esse é o mano dele, moleque filha da puta Canta pros amigos e mete bala e intercebo Esse é o mano dele, moleque filha da puta Canta pros amigos e mete bala e intercebo Ela que é o mano dele, tá de glóquia rajadão Ela que é o mano dele, tocada de glóquia rajadão CodES,одES,odES,odES Lucidinha, Lucidinha, por ela da taxa Vem juntando a Lucidinha, por ela da taxa Aqui só tem menor sinistro, só pitbull de raça Procurado da justiça, sonho de toda safada Tu quer pegar o Tarmania? Deve tá de mancada Tu quer pegar o turista? Deve tá de mancada Quer pegar o feijoada? Deve tá de mancada Quer pegar o cara de urso? Deve tá de mancada É muita bala, bala é muita bala, bala Se vocês passarem da faixa é muita bala Bala é muita bala, bala é muita bala Bala, se vocês passarem da faixa Tu quer pegar o DVD? Deve tá de mancada Quer pegar o Chapolin? Deve tá de mancada Tu quer pegar o DM? Deve tá de mancada Quer pegar o menorzinho, deve tá de mancada Bicudinho convocou, Bicudinho convocou É bala nos melícia, é bala nos melícia Aqui só tem menor sinistro, só pitbull de raça Procurado da justiça, sonho de toda safada Tu quer pegar outra mania, deve tá de mancada Manofoca, te anofoca, te anofoca Ufoca machuca elas, ufoca machuca elas Ufoca machuca elas, de ódio te animam Ufoca machuca elas, ufoca machuca elas Ufoca machuca elas, de ódio te animam Eu vou dar pro Manofoca, que ele é faixa do comando Eu vou dar pro Manofoca, que ele é faixa do comando Eu vou dar pro Manofoca, que ele é faixa do comando Tenta pro Manofoca, que ele é faixa do comando Ufoca, 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 ufoca nas tirãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ufoca, machuca elas Ufoca, machuca elas Ufoca, machuca elas E de ódio de animal Ufoca, machuca elas Ufoca, machuca elas Quer saber quem é o cara que tá passando com a tropa De doce e de versátil Com vinte soldados em volta Quer saber quem é o tais? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o turista? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o cara de urso? Sobe o vulgo na pistola Onde chega para tudo Invejoso incomoda Quer saber quem é o dn? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o foca? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o sem vulgo? Sobe o vulgo na pistola Onde chega para tudo Invejoso incomoda Quer saber quem é o bebê dn? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o setenta? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o criador? Sobe o vulgo na pistola Quer saber quem é o agri? Sobe o vulgo na pistola Onde chega para tudo Invejoso incomoda Onde chega para tudo, invejoso com a barra As amigas de grana na cancha de trinta As amigas de grana na cancha de trinta Vira do cão te levantar a mão Não tá pintado, passeio Vira do cão te levantar a mão Sexta-feira do Coreia De vida a primeira vez No ano, ano é claro Também te avistar Aqui no rastro Eu arrastei ela Baixando, baixando, praia do rastro Araldinha sentando na pica 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 Baile do Coreia Volta, bicho, calma Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Raraldinha, senta na pica Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Maior saudade do Dan Oakley Querido na comunidade Já deixou muita saudade Dá Oakley, fica com Deus Nós te ama de verdade Quebradeira na dancinha Eu choro só de lembrar Taca trinta na rajada Que não dá pra acreditar Quebradeira na dancinha Ele botava pra fuder No rasta todos te amam Nós jamais vai te esquecer Dá Oakley, dá Oakley, dá Oakley, dá Oakley No rasta todos te amam Nós jamais vai te esquecer A favela toda de luta e tá tudo fechado E sua memória vai sair Um rajadão pro alto No rasta todos te amam Nós jamais vai te esquecer No rasta todos te amam Nós jamais vai te esquecer Dá Oakley, dá Oakley, dá Oakley, dá Oakley No rasta todos te amam Nós jamais vai te esquecer Tem que, tem que sair doce em memória do amigo Dá o clê, dá o clê, dá o clê, dá o clê Canta o AK, é Canta o AK, é Tem que sair doce em memória do amigo Canta o AK Vai Caliquinha, KF na voz, ainda Moleque, a L Torvik é outra parada, entendeu? É outra parada, entendeu?